Olá, bem-vindos ao canal. Um LED, dois LEDs, três LEDs, com cabo, mas aqui eu tenho uma novidade, uma caneta de polaridade sem fio. Vejamos aqui descobrindo o positivo de uma bateria de 9 volts. Quer saber como funciona? Vamos lá. Então vamos lá ao segredo. O sistema possui pilhas e o condutor é o seu próprio corpo. O que a pessoa deve fazer é tocar no chassi do veículo para ter o negativo e na minha canetinha tem um fiozinho aqui do lado. Com a mão no chassi para fazer o negativo e tocando aqui, com a mão que segura a caneta de polaridade, você toca nesse fio aqui que é o aterramento da caneta. O condutor negativo é o próprio corpo da pessoa. Quer saber como foi feito o circuito? Se baseia no funcionamento de um transistor que vai ligar o LED. E tudo isto alimentado por duas pilhas dando 3 volts. O negativo é o meu rabichinho aqui para o teste. E a base do transistor é a ponta de prova. Simples assim. Aqui eu usei um resistor de 100 ohms. E aqui nosso LED vermelho. Desmontando. Desmontando. O BC546. Com uma sucata, um tubo negativo da pilha aqui para ligar no transistor e ligar nesta saída. Positivo na base do transistor. E o coletor do transistor leva o fio por dentro da caneta até o outro lado. Lá do outro lado, o resistor e o LED com o positivo da pilha. Então está aí amigos. É apenas uma curiosidade para mostrar que o corpo humano pode conduzir eletricidade. Para fechar o circuito, tocamos com o corpo aqui e aqui. E aqui fluirá uma corrente suficiente para excitar o transistor e chavear o coletor ao emissor, acendendo o LED. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E aí